O governo deve congelar R$ 1,5 bilhão de emendas parlamentares agora, no segundo semestre. A Natália Froê vai poder contar para a gente sobre esse contingenciamento que deve gerar, será, Natália, um novo atrito entre governo e também o Congresso? Uma boa noite. Oi, Simone, boa noite, boa noite para todo mundo. Olha, o ministro Alexandre Padilha, ele passou o dia em várias reuniões aqui no Palácio do Planalto, justamente discutindo com deputados e senadores, as lideranças no Congresso para evitar um desgaste. No total, R$ 1,5 bilhão das chamadas emendas parlamentares, que é o dinheiro destinado para aqueles projetos sinalizados pelos deputados e senadores, esse recurso vai ter que ser congelado. Faz parte de um todo, porque o ministro Fernando Haddad, há cerca de duas semanas, anunciou R$ 15 bilhões de bloqueio ou contingenciamento. No caso das emendas, vai ser contingenciamento. O que significa isso? Vai ficar mais fácil, se precisar, ao longo dos próximos meses, liberar esse recurso para atender as demandas dos parlamentares, caso o desempenho das contas públicas melhore e a arrecadação cresça. A Casa Civil disse agora há pouco que vai, ainda no dia de hoje, publicar no Diário Oficial da União o detalhamento dos cortes por ministério. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.